Olá pessoal, eu sou o doutor Refrigeração e estarei falando hoje aqui para vocês sobre o ciclo frigorífico de ar-condicionado, tá? Só que esse ciclo também serve para sistema de refrigeração, refrigeradores, freezers, etc. Aqui eu desenhei para vocês um circuito frigorífico de um ar-condicionado, onde aqui eu tenho o evaporador, aqui eu tenho o meu compressor, um compressor rotativo, aqui eu tenho o meu condensador e também tenho o ventilador, tanto para condensador como para evaporador. Aqui pessoal, eu tenho o meu filtro e aqui eu tenho o meu dispositivo de expansão. Para vocês terem uma ideia, aqui vamos representar um tubo capilar. Então, muito bem, como é que funciona esse cara, você pergunta. Pessoal, tudo na realidade começa aqui, na sucção, tá? Todo compressor, para ele comprimir, ele tem que sucionar. Então, o compressor, ele suciona o fluido inicialmente no estado de vapor sob baixa pressão, ele comprime esse fluido e manda no condensador. É no condensador que ele vai ganhar pressão, tá? Aqui ele está baixa pressão, mas à medida que ele é comprimido no condensador, ele ganha pressão. Aqui eu tenho o tubo de descarga, tá? Então, ele suciona o fluido no estado de vapor e comprime esse fluido ainda no estado de vapor, tá? Sobre alta pressão. À medida que ele entra no condensador, ele é resfriado pelo ventilador. Então, todo fluido no estado de vapor que é resfriado, ele passa a condensar. Por isso, o nome de condensador, certo? À medida que ele é resfriado, ele passa a condensar. Então, esse fluido, ele segue no estado líquido até o filtro. Chegando ao filtro, no estado líquido, ainda sobre alta pressão, ele sofre um estrangulamento. Aonde ele sofre esse estrangulamento? No dispositivo de expansão, que pode ser tubo capilar, pode ser pistão, ou pode ser uma válvula de expansão termostática, com equalização externa ou não. Então, ele sofreu aquele estrangulamento, olha, ele deixou de ser alta pressão para ser baixa pressão. E qual é o estado do fluido, você pergunta. Ela ainda está no estado líquido, só que baixa pressão. À medida que esse fluido do estado líquido, sob baixa pressão, entra na área do meu evaporador, o que é que acontece? Vai acontecer outra transformação aí, que nós chamamos no termo técnico de calor latente, ou calor de transformação. O que é que acontece? Esse fluido do estado líquido, ele agora vai receber calor. Calor de onde? Do ventilador. O ventilador da evaporadora, ele puxa o ar quente do ambiente e joga na colmeia. Puxa o ar quente do ambiente e joga na colmeia. E qualquer líquido que é aquecido, ele entra em estado de evaporação. Então, aqui acontece a mesma coisa. O fluido que entrou no estado líquido, ele vai começar a evaporar. Vai começar a ganhar calor, até ficar totalmente no estado de vapor. É por isso que a função do evaporador é essa, evaporar todo o fluido que entra nele. E ele evaporando, vai chegar até a minha sucção, no estado de vapor, sobre baixa pressão. E aí começa todo o ciclo de novo, pessoal. Então, esse é o ciclo frigorífico, tanto para ar-condicionado, como para a área de refrigeração. Vai mais essa dica aí do doutor refrigeração para vocês. Desta vez, está falando em sala de aula. Pode mostrar os alunos aí. Estamos aí na décima turma do curso de ar-condicionado, instalação de máquinas street. Mas, desde já, eu quero agradecer a participação de vocês. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, que Deus te abençoe da mesma forma. Muito obrigado, pessoal.